A CIDADE NO BRASIL Vale dar um bocadinho mais de ênfase nessas duas notas, está bem? Obrigado, portanto, 44, 45, 46, 47, tutti, seguimos como segunda vez, está bem? Eu penso que falo por todos, estamos todos muito entusiasmados com este projeto. É algo que normalmente não é feito, fazer uma gravação com obras escolhidas sobre um compositor, escrever sobre essas mesmas obras, preparar um caderno para informar possíveis intérpretes mais tarde, disponibilizar o repertório, também as partituras vão estar disponíveis para serem tocadas pelas bandas, nomeadamente de Leiria. E acho que o projeto é interessantíssimo, é único e tem tudo para ser um sucesso. Estás a alterar a articulação. Eu acho que, percebes, mantém, não, não olhas para aqui, tu vais ficar ali, depois tens de ter a melhor é isso. Para nós isto é um desafio muito grande, até porque durante muitos anos este material andou, digamos, quase perdido e com muitos arranjos, muitas versões. E, portanto, nós o que estamos a fazer agora com este projeto, no fundo, foi ir buscar uma edição que foi feita agora recentemente para festigiar os 25 anos de Beethoven e, portanto, houve uma editora que foi buscar os manuscritos e que fez um trabalho de investigação sobre esses manuscritos e nós estamos a usar, precisamente, essas partituras que foram à fonte. Portanto, precisamos a usar o mais possível dentro, digamos, daquilo que foi a perspectiva do Beethoven, a escrita dele original. A forma como acabam as notas é super importante. Estamos a acabar de maneiras completamente diferentes. Está, está, ti, contra o monte. Alto. Está, ti, está, ti, e baixo. Está, está, ti, e aqui, não é? Para pensar mais bom aqui nos dois, menos um ciclo. É que assim, vamos, este, 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 e eu... E é sempre interessante tocar a música de Beethoven, que é uma música que não estamos habituados a tocar diariamente. Ainda para mais tocar com colegas da nossa cidade, Liria, uma alta que anda a estudar música e tudo mais, acabou por ser um privilégio fazer parte da organização, digamos, do projeto e poder tocar. Naturalmente, quando fui desafiado para isso, para mim, disse logo sim, porque, quer dizer, é um orgulho poder voltar a tocar com músicos da minha terra. Portanto, neste momento já estou em Lisboa a trabalhar em termos profissionais já há dez anos. Portanto, e voltar a tocar com músicos da minha terra neste tipo de projeto é sempre, é uma coisa que me dá bastante pra ser. Eu acho que deixaste de influenciar por ele, pois, porque ele fez mais tenuto e te colaste para ele. E eu acho que, apesar de tudo, não é destacado, destacado, mas tem que ter alguma articulação. É o cheirinho. Exatamente. Bom tempo, pois, para o montar. Mais, depois, dois, dois... Ao longo do tempo, à medida que o projeto se foi desenvolvendo, foram explicando como é que íamos interagir, quem é que ia tocar, com quem íamos tocar, e comecei a perceber que ia tocar com pessoas que, tal como eu, vieram de bandas, são oriundas das bandas e seguiram um percurso académico, profissional, graças a estas bandas e escolas de música, tal como eu. É, sem dúvida, um desafio, porque o Beethoven é um compositor icónico para todos os músicos, para qualquer pessoa. Toda a gente conhece o Beethoven e, apesar de ser um repertório menos conhecido, o compositor é ele, por isso continua a ser a marca dele e isso também coloca alguma pressão em nós. Daqui a três dias está gravada, tem que ser, portanto é o nosso timing, portanto estamos a fazer tudo para isso. Não, e vamos fazê-lo e acho que vai fazer um trabalho de qualidade que vai honrar, de facto, o trabalho das bandas e os músicos da nossa região. Ok, trio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.